Por um momento só Podes ver também Tudo aquilo que sonhaste Um dia terá que Por um momento só Poderás dizer A felicidade Tenho no coração Por um momento só Podes pensar Dos meus problemas Tenho som do céu Mas então verás Que não és feliz Sem ter a paz De Jesus, o Senhor E precisas hoje Estas sem dar o seu amor Por um momento só Eu sei que a vida Tem felícias mil Mas eternamente A paz do mundo Jamais existiu Por um momento só Quantas vezes Quantas vezes ouvi Uma linda canção Alguém revoar Por um momento só Um viciado eu vi Por um instante Se apelhas Se acalmar Se acalmar Por um momento só Poderás dizer A felicidade A felicidade Tenho no coração Por um momento só Poderás dizer Poderás dizer Que os meus problemas Tenho solução Poderás dizer Mas então verás Mas então verás Que não és feliz Sem ter a paz De Jesus, o Senhor E precisas E precisas Hoje mesmo Aceitar O seu amor Por um momento só Eu sei Que a vida Tem felícias mil Mas eternamente A paz do mundo Jamais existiu